A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso já ficou para trás. O que é isso? 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 Então... Tem alguma história para passar o tempo? Que tipo de história? Não sei. A mamãe sempre tinha alguma. Você não ouviu nenhuma história na infância? Conheci um homem há muito tempo. Suas histórias eram breves e objetivas. Parece legal. Você se lembra de alguma? Uma delas falava sobre uma lebre e uma tartaruga. Como na casa da bruxa? Não muito. O que acontece? Elas apostam uma corrida. A lebre é tola e tem confiança demais na vitória. E a tartaruga é firme e disciplinada. A tartaruga vence. Você não costuma contar histórias, né? A água baixou. Quando a serpente subiu. É mesmo. Eu já sabia. Eu sei que ela é muito poderosa, mas você acha mesmo que a bruxa pode reviver uma cabeça? Ela parece competente no que faz. E não temos nada a perder. Se ela não conseguir, podemos ficar com a cabeça? Não. Mas você pode dar de comida aos peixes. Combinado. Vamos lá. Vamos lá. Só vamos nós. Posto que é por aqui. Ei, isso não serve só pra descer... Nossa! Consegui! Truma! Tchau! 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 Queria que a mamãe estivesse aqui. Alguém é ela! Inimigo atacando! Você tá bem? Um droga da menos no carro! Não! Vai! Esse aqui! Cuidado, pai! Não! 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 Inimigo atacando! Não! 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 Acho que vi um daqueles vasos de areia lá em cima! Tipo aquele onde eu desenhei as runas! Só não sei como chegar lá! Pai! Olha pra cima! Vi alguma coisa lá em cima! Olha pra cima! Pai! 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 O que diz nelas? Outro enigma. Se não me alimentar, nos condenará. Se me alimentar demais, tudo se consumirá. A resposta deve estar por perto, como da outra vez. A resposta deve estar escrita em algum lugar por aqui, né? Consegui ver! Significa fogo! É claro! Wow! Hum. 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 Tchau, gente. 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 Ah!